Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos de mais um projeto. Hoje o projeto é Duli. A Josiane Araújo me convidou a estar participando desse projeto Duli. Duli significa do lixo, coisas que você resgata do lixo para plantar, para fazer vaso, arranjo. E aí gente, eu estava indo trabalhar e eu vi essa jarra na lixeira. Eu não pensei duas vezes e peguei. Olha, é uma jarra de liquidificador. Então pessoal, Duli significa isso, você resgatar, você pegar o que ia para o lixo para fazer vaso, para plantar flor, né? Plantar planta. Esse projeto ele foi criado pela Maria Serqueira do canal Ama Natureza. Então eu quero agradecer a Josiane pelo convite, né? Muito obrigado por ter se lembrado do meu canal e convidar vocês para estar indo lá visitar o canal da Josiane, que é um canal maravilhoso. Inclusive o vídeo do cantinho dos inscritos passado teve a participação dela, onde ela mostrou as plantas que ela cultiva na laje e todos os vasos dela são recicláveis, são reaproveitados. Ela faz muita criatividade com pets, então vale a pena vocês irem lá conhecer o canal dela. E o canal da Maria Serqueira, que é Ama Natureza, que é um canal mais voltado para plantas medicinais, receitas naturais, muito, muito bom também o canal da Maria. Esse projeto a Maria lançou o ano passado, quando ela lançou eu participei. Esse ano ela relançou, ela relançou, aí eu participei de novo e agora como a Josiane me convidou, eu quis fazer novamente. Então pessoal, aproveitando aqui, eu vou mostrar algumas plantinhas que eu comprei. Eu comprei essa calanchoe prolífera, que é essa calanchoe que eu vou plantar aqui, porque eu preciso, porque do jeito que eu comprei, ó, ela tá e eu preciso replantar ela, então eu vou replantar ela aqui. Aí eu comprei essa que eu achei bem diferente, gente, olha, essa ela tem espinho. Ela é diferente daquela outra que eu comprei esses tempos atrás, ó, ela tem espinho e essas folhinhas é bem comprida, ó. Eu adorei essa aqui, eu achei ela bem diferente. Aí eu comprei essa aqui, que eu já identifiquei como o senécio crassíssimo, olha, é daquela que fica com a bordinha roxinha, ó. É bem bonitinha também. Aí eu ganhei da minha amiga Simone essas mudinhas aqui, ó, dessas peludinhas, que eu não sei o nome. Aí ela me deu bastante mudinha, eu fiz dois vazinhos, ó. Ela já me deu uma outra vez, só que o meu ficou em cor escura, não ficou verdinha assim. Aí esse aqui eu vou cultivar na sombra, pra ficar verdinho. Aí ela me deu esse aqui, gente. Essa aqui é a orelha de gato normal. Essa aqui, ó, é a chocolate. Eu era doida nessa chocolate, olha. Aí ela me deu. Ai, tão linda, né? Aí ela me deu essa aqui também, que eu não sei qual é. Olha, é uma suculenta, não sei qual que é. E, gente, essa aqui é a realização de um sonho, olha. O cacto cérebro, olha que lindo, gente. Esse aqui eu tava querendo há muito, muito, muito tempo. Esse aqui tava na lista dos sonhos. Olha que lindo. Aí essa semana eu consegui comprar. Então, pessoal, eu vou tá plantando aqui, já volto pra mostrar pra vocês. Olha, pessoal, ficou pronto o meu arranjo aqui na jarra, tirada do lixo. Eu gostei bastante do resultado. Olha como ficou bonito. Aí eu plantei essa calanchoe birrarens, é, prolífera. Ela cresce, ela fica tipo uma arvorezinha. Então, aqui vai ter bastante espaço pra ela crescer, né, por um tempo. Olha, ela é tão linda, maravilhosa. Aí, pra tá dando continuidade a esse projeto maravilhoso, eu quero convidar três canais. Eu vou convidar um canal novo que eu conheci recentemente, que é o canal da Cláudia, Escada Florida. É, eu estive olhando lá, ela ainda não fez esse projeto. É, vou convidar um outro canal novo também, que é de uma prima minha, uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu gosto bastante, que está começando agora. É, Landa e Cia. É, assim, então, eu convido vocês pra tá, pra tá indo conhecer o canal da, da, da Cláudia e da Landa, que são canais pequenos ainda, né? Então, é, vão lá, pessoal, dar uma forcinha pra elas. E também convidar pro canal da Rita Ferraz, tá bom, gente? Convido essas três amigas. É, gostei bastante do resultado, valeu a pena ter pegado do lixo. É, confesso, assim, que deu um pouquinho de vergonha, mas valeu a pena. Espero que vocês tenham gostado, um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.